É evidente que é muito importante entender tudo o que está acontecendo no mundo ligado à inovação e tecnologia e não é por acaso que você está aqui com a gente no Triple A, porque a gente pretende ajudar você a saber de tudo isso que está acontecendo. Agora, apenas saber que essas tecnologias, que essas inovações existem e que elas podem causar algum tipo de impacto não resolve absolutamente nada, porque a grande inovação, o grande fator disruptivo não está em nenhum outro lugar que não nas pessoas. São as pessoas que trabalham conosco, são as pessoas no nosso time, somos nós, enquanto gestores, mestres das nossas próprias carreiras e das nossas próprias vidas, que entendemos a possibilidade que essas tecnologias e essas inovações têm de transformar e aplicamos essas tecnologias e inovações para gerar resultado concreto, para criar valor para o cliente, para criar valor para nós mesmos, de maneira que elas possam causar um impacto positivo nas nossas vidas e nos nossos negócios. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!